Você quer um Guaraná? Guaraná zero Quanto é Guaraná, pode ser? Qual que é zero então? Gê de mão, não toca? Eu também, Guaraná e um gê Quanto é Guaraná? Normal ou zero? Normal ou zero? Normal Gê de laranja? Passei, passei Deixa eu ver aqui, que eu vou querer mais É, eu acho que isso é só seu mesmo Esse prato que eu pedi dá pra uma pessoa? Deu pra tu? Pra uma pessoa que eu gosto de compartilhar Tá bom, fechou Obrigado Tá bom Vai querer mais alguma coisa, Cabrito? Vai querer mais uma coisa que vai fechar a cozinha já já Deixa eu ver, deixa eu ver Fechou faz dois minutos, vem dizer Pra mim é só isso, chefe Beleza Obrigado, viu Bom É, eu coloquei o taco, o carne, né? O taco, o carne Só pedi o churro nesse aqui, ó Pra te mostrar na foto Ele vem na maciã Gostei se põe carne ou frango? Quanto é o torre? Ele vem com outras coisas, né? Três milhares, cada um Tu vai comendo bem? Eu pedi o meu Então põe só carne Só carne? Então acompanhamento, batata, anexo ou salada Opa Opa salada 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 John tá tenso Tô não, pô Putz, também não tô não Se você mostrar na foto É o churro com carne Cansado Olha isso aqui, ó Que eu não dormi direito, ó Então tamo pequeno e tamo grande Oi, tirinho Tamo pequeno e tamo grande Mas tu vai comer também? Esse Churro com carne É o churro com nato Eu não como, mas pode pedir pra você Pode ser pequeno Mesmo Porque Aqui você não come Tem mais duas pessoas, né? Não, não, só nós Não, não Não, não Não, não Aí deixa eu ver o que eu premei Rapaziada Eu morava no Texas Tudo que eu pedia Tudo que eu pedia Tinha arroz Sempre Oh, mãe Ótimo Todo, todo taco Todo burrito Os caras tem opção de botar arroz Rapaziada, eu já falo Caralho, vocês querem mandar no bagulho Seguranças Tem um cartão da empresa E eles gastam neles Tá, né? Eu não acho que sobrelifras De depois de sobrelifras Entendeu? Tá Seguranças tem um cartão ilimitado Ilimitado Eles ficam aqui na redondeza Comer Mas eu quero saber o que tem aqui depois Tá bom? Tchau Então, vocês dois estão só vocês dois, né? É, só nós dois Ok, então os três tacos Coca zero de limão Tira com carne pequena Atirroada de carne E com salada Isso Valeu, chefe Obrigado Obrigado Para de querer mandar nas coisas Fica puto quando o chat começa a querer controlar Entenda Segurança está bem cuidado Bem comido E aí, cabrinho É, o chat já virou twitter, né? É, não Tá no twitter agora Cadê o Marco agora? Agora virou twitter Nosso câmera De dentro É, o Marco Eu estou com saudade de você, meu Marco Eu quero ter saudade de estressar Quero puxar sua perna Meu saqueiro parado muito Oxe Oxe Eu amo o Marco, velho Meu parceiro, velho Eu estou entendendo isso, não? Hum? Puxar a perna dele É, a perna dele Que tem ela perna, né? Vai puxando assim, igual Entendeu? O que? E aí, cabrinho Perda pela perna do meu saco Caralho Vou ter que nem estar aqui na frente Pô Parei para a grota, desculpa também Olha a viagem Eu tô tudo pra comer churros, véi Churros, tudo, churros 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 de quem? Churros, churros, tudo direito T H U R R R E O E Churros Churros, e... Entendeu, né? Traz pra Deus Imagina uma viagem só eu e Cabritos A merda que ia dar Como? Dois irmãos, né? Cortar cabelo Só sábado, churros Só sábado Cabelo e barba sábado Vai deixar crescer Que eu vou domingo pros EUA Que eu vou domingo pros EUA Não sei, a galera fica falando em Noronha Alguma festa lá que estão falando aí Eu não vou Noronha? Pernambuco Ah, você já foi Já fui Mas esse aqui é o Brasil? Ou é outro país? É na Indonésia Por que você chama de Pernambuco Por que você chama de Pernambuco? Mano, não sabia não, viado Ah, tá explicado que é do lado da Pernambuco, Natal Como foi lá? Foi da hora? Tinha muito Tobarão? Tem pra caralho Tem Tobarão Eu quero ver se você vai nadar com o Tobarão lá Eu nadei Se nós for, nós vamos nadar com o Tobarão Ei, você fica na água e ele fica passando embaixo Ah, não vou rolar Dá medo, viu? Dá medo Esse Tobarão começou a atacar Já era Já morreu na hora, filho Não tem como não, filho Que loucura, mano Ô, mas tu só foi internet boa? Internet uma merda 4G uma merda? Dava pros caras terem a melhor internet do mundo em Noronha Só que, Noronha Ó, vou falar um negócio Eu não sei que pira eles tem em Noronha Eu posso ser cancelado por isso De manter lá meio roots Sabe? Eles tem uma pira de manter roots Dava pros caras fazerem um puta de um resort Um bagulho fodasco lá Um anete braba Pro negócio pipocar pro mundo inteiro Um monte de turista vindo pro Brasil Botar dinheiro no nosso Brasil Ah, mas não pode isso, não pode isso Nananana Nananana Na punha, né? Só carro Só carro elétrico Só que nananana Aí, mano É uma ilha que, pô Cheia de preservação ambiental Tranquilo, top Mas, pô Faz um monte de hotel foda Mesmo respeitando, né? Ajuda o turismo lá Bota um anete boa É igual Ah, então Onde ele é que coloca? Olha lá o chat E outra Eu ainda, na minha cabeça Acho que o Nordeste do Brasil, tá? O Nordeste do Brasil Tem vários lugares maravilhosos Vários lugares lindos Que dá pra abrir uma porrada de cassino Fazer pique Las Vegas lá no Nordeste Entendeu? Começar uma parada que vai atrair Mano, vai atrair gente do mundo inteiro Criar emprego Vai ter emprego pra caracas Desde o tiozinho que limpa banheiro Até o gerente de hotel Vixe, vai indo, vai indo Vai indo, vai indo A polícia, sabe? Tudo, tudo Tudo, tudo vai ter emprego Por que que você tá me contocando aí, cabrinho? Pô, eu tô falando a sincera, mano O Nordeste tem muito lugar lindo, cara Montar umas baladas bravas lá, entendeu? Chamar os DJ da gringa pra ir Cê é louco Esquece Meio do ano ia rufar aquele lugar Cheio de gringos Um monte de dinheiro de fora Entrando pro país Lá por lado de Londrina Os cara tá fazendo hard rock lá numa ilha O bagulho tá ficando top Mas pô, imagina, cê é louco Os caras assim no pique Vegas Montam uma pista tipo Fórmula 1 Aí do nada Fórmula 1 no Nordeste Olha a loucura aqui assim Do nada Las Vegas virou uma pista de Fórmula 1 Fizeram no meio dessa idade Se é um bagulho que vai muita gente Se o que apresenta Vai que vinga, né? Cabe esperança, né? Né? Usa o cassino pra pelo menos ganhar um dinheiro Dar um dinheiro, né? Pro país Tanto de imposto que é cobrar Nos hotéis Nos bagulhos lá Isso aí é louco Por que você tá olhando pro lado aí, cara? Tá com vergonha da mulher? E você? Eu achei que era que tá Tá com vergonha da mulher que tá ali do lado dele Nossa Ele já tá um inimigo Gostou de você Gostou de você Que eu chamara de você Caraca, tá, deu? Não é? Mas entenderam minha mentalidade, chat? não é entenderam? Poderia monetizar, dar muito dinheiro Na cidade dessa, sabe? Chega Dá 2, 3 anos de Isenção de imposto Pros caras criarem o bagulho, botarem pra rodar Sei lá, 5 anos que seja Só pra estabelecer, criar, fazer as obras 5 anos Após ficar pronto, 5 anos de isenção de imposto Depois começa a vir o imposto A longo prazo, tem muito lugar lindo No Nordeste, que dá pra fazer o negócio funcionar Várias coisas fodas Vários bagulhos fodas Que dá pra aproveitar e ninguém aproveita Simples, não é simples Mas o sujeito que é o Brasil Dá pra fazer o negócio com fome Na moral, eu boto um som pra mim e 24 Não, pra mim e 23 Tem que ter umas mais de 30 Então me 26, sei lá Eu potei um som, olha, namorar o meu arroz Quase é o meu arroz? Mas agora a pergunta O porrito, tem ou não tem arroz? Porque eu vou lá no Chipotle, na gringa Vou em vários restaurantes da gringa mexicano E tem arroz Por que que nos Estados Unidos ele vende com arroz então? Minha vida inteira, 23 anos Foi com arroz Com arroz meio... Meio... Meio amarelado Não é arroz branco não Normalmente é um arroz meio amarelado Eu vou lá na gringa mostrar pra vocês Se tiver um bar, eu fui mal Eu vou lá na gringa Você vai lá na gringa E eu vou lá na gringa É zero É zero Opa! Eu achei que era comida, mas não era, é só o prato Achei que era comida puta Que merda, ela tava doida pra comer, velho Foda Aqui não é gringa não, chão Não, aqui não é gringa nem Cara, como é que pode ser tão burro que o chão acha que aqui tem arroz Isso é caro de merda Doce é caro? E eu quero comer, eu tô tudo pra comer É cabrinho, vida não é um morango É cabrinho, é cabrinho, é cabrinho Pra aguentar tudo mais um mês de live a milhão né Uma semana eu subo e aí volto É cabrinho, é cabrinho, é cabrinho, é cabrinho, é cabrinho É cabrinho, é cabrinho, é cabrinho, é cabrinho E a defesa vai te piscar, tu acha que minha picadora durar ou não? Eu acho que vai te piscar provado Não? Por que chato? Não? Por que chato? Não é que tem gente que tá com a violência de São Paulo, viado Caraca Espera aqui, meu nome? Não Como é que tem gente que tá passando aqui? Vai no Ruiter, vou ou pô? Posso falar? Rapaz Eu tenho uma semana de job, né? E vocês falam Piado Eu não sei se eu posso falar ainda o que que é, pô Ninguém me falou que eu podia falar ou não Eu vou falar, f*** Tem que aproveitar pra viver mesmo Tem que aproveitar Para 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 Eu não sei se posso falar, mas f*** O monte do John Só eu e o Marco tem vista, né? Tô convocado para ir Pela Riote Pro final lá da Champions Entendeu? E ficar uma semana lá em Los Angeles Tudo pago Olha que f*** Através da live que a gente fez ainda aquela vez Lembra que a gente foi aqui no Valorante? Eles curtiram a ideia, gostaram, apoiou o nosso projeto E convidou a gente pra ir Sem a gente ser um influência do Valorante Então, mano, foi um mérito não só meu, mas seu Do Elisão na época que tava com a gente Do Marco Do Chat Que também acompanhou aqui E eu vou trazer pra vocês o IRL lá pelos bagulhos da Riote As coisas do Valorante Se tiver umas paradas lá de final, etc Eu tenho que ver o cronograma Eu vou gravar tudo pra vocês Mas eu acho que eu sou o primeiro influente da Riote Que não tem nada a ver com o Valorante Que foi chamado pra trazer um conteúdo indo pra final Até que eu jogo, né? Mas eu não fico transmitindo direto Não falo muito sobre Mas eles confiaram no nosso trabalho Achei foda demais E compararam as passagens Era tudo pra gente ir, mano Hotel, passagem, alimentação, motorista, tudo isso Então, foi a primeira empresa após eu começar a fazer os IRL Essas pararam uma das primeiras Que brotou a milhão Foi a Amazon a primeira E depois veio eles Olha que foda Pra dar um cara Pra dar um cara Brabo, né? O Dalau de vai dar ou não? 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 O que? O Dalau de vai dar ou não? O Dalau de vai dar ou não? Eu acho que vai Se ganhar Eles ganharam ou não? Como é que? Tá no final ou tá oitavo? Aí ele ganhou Tá, e aí, ele tá do final Como é que é? Passou, né? Semifinal Semifinal Tá aqui que vai ter semifinal Pô, irmão, nem sei o que que tá acontecendo Mas eu vou lá, eu vou mandar no grupo aqui e vou perguntar Como que vai ser o problema? É, Valorant, tem um grupo no WhatsApp Sabe quem vai estar comigo? Teteu Opa Opa Foi esse aqui que eu pedi Faça aqui, ó Fica melhor ainda Eu não gosto É feijão, pô, eu não gosto Mas tem carne também, pô Mas tem feijão Cadê meu, por isso aqui? Mano, isso aqui é mementa pra porra E esse aqui é forte, tá? Por sete Vocês não gostam de um monte de coisa e eu não reclamo Porra Eu parei, é forte pra caralho Não, pode parar É pica, né? É forte pra caralho Não é pegui não É o que? Rala penho É, rala penho Pergunta o chat se não existe rala penho Pergunta Mostra pro chat Pegue e mostre pro chat E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto